O que está aqui? O que está aqui? Cuidado. O que está aqui, está aqui, está aqui, pelo menos 4 metros de rango. É uma investigação de lá que não se conhece. O que está aqui, pelo menos de 4 metros de um período mais corto começa a ser aberto. Ai, está abrindo! Uh! Oh... Abaixo tem que... Cuidado, vai estar The... In GitHub Espera que o yeuxis não seja o Bulás O que é? O que é que nós falamos, Corta e Taki, Buta e aírante, Isso significa que Taki e a Strobe É... É... O Arreio, a Cresce, Para buscar a mão. também que a água circula. Então, o que nós colocamos é táquina. Erranda significa que você tem que proteger com a raiz nova, com sal, com a água, com a água fresca.